Oi gente bom dia sejam todos bem-vindos a mais um vídeo acabei de acordar que que eu também tá acordado Tainá tá acordado todo mundo tá acordado e já tá tomando um chazinho ali fora que o Miguel falou que não pode tomar café não sei porque ele falou que não pode mentira a gente acordou e veio para cá para fora bom dia bom dia dormiu bem demais tá tomando um eu acordei hoje com ele me acordando ele acordou bem mais cedo que o que lá capotado você tá gripando né tava falando que ia ter maior tempestade hoje se for de sol tomar um banho a gente vai ver se a gente faz alguma coisa mais alguma coisa hoje que tu não pode tomar café por causa do remédio que eu tomo minha irmã começa a tremer muito nossa senhora gente não não quero ser responsável por nada diz ele que ele é muito bom isso aqui eu vou bagunçar isso aqui tudinho para ver se tu consegue arrumar pode bagunçar o dedo que quiser quanto tempo uns 40 segundos duvido e o bicho piruleta se tu conseguir eu te dou dois reais e um minuto e um minuto um minuto um dois três e já eu fico dia todinho isso aí pois não faço um dois e pronto joga daqui para lá e joga isso aí garoto já dá para trabalhar de estendedor de claro tá na fez aqui o nosso bifão acebola você não me deu beijo de bom dia bom dia o beijo nosso randinho vai ser esse aqui ó arroz feijoada e vinagrete fazer um suquinho de manga na já chupou até o caroço até o talo e aí vai seca o pote desse jeito vai ajuda esquerdo aqui ó tá tô comendo agora a gente vai comprar uma bola a gente que eu achei no shopping né que eu quero jogar contra o meu padrinho tu é bom jogar bola mais ou menos eu quero só ver hein vai ser a juíza é que eu sou difícil hein eu não sou quebrador de canela já não sei meu padrinho eu quero quebrar as pernas quando me dedo demais o que é pra caramba glória adiu a balinha né eu também sou humano e depois do almoço né eu tenho que ter a sobremesa essa é muito boa porque eu acho que é de uva não sei e é congeladinha ela tem menta parece que eu você falou assim eu vou ter um direito lá não sei embora dá para entrar com as campanhas aí correndo é o que tu eu bate no portão do outro sair correndo poxa não é baixa sério amanhã então não é basta com ele é que eu tô até as câmeras nem dá para o carro do marcelo está correndo o marcelo liga tem uns estilingue lá se você quiser acertar nós eu já tinha vindo aqui nessa loja aqui a becato tudo de esporte você acha aqui vou jogar cada bolinha a bolinha aqui a bolinha que eu só jogar e aí E aí e vamos escolher a nossa bola de futebol galera essa aqui é de quadra pesada essa aqui é pesada velho só bloco né de quadra a gente tem essa opção ela é bem pesada essa aqui ó menorzinha vamos ver se meu amor a prova da vida e dá para fazer embaixadinha vai essa mesmo vai ela então ela tá cheinha a gente acabou de descobrir que essa aqui é do seu site só porque é mais baratinho não vai dar para levar aí a de futsal essa aqui ó 139 passeio família e a fila que tá para pedir um sorvete shopping tá lotado só tem promoção hoje a gente pedindo becar o sorvete mas tu gosta de sorvete do chiquinho gosto do o meu amor agora a gente tá indo lá na quadra e o tempo mudou aqui ó começando a fazer um frio tava um sol solzão danado e aí do nada mudou o tempo pega aquela escavadeira ali ó vai lá e a gente tem que torcer para não ter ninguém aqui na quadra como a quadra do condomínio aí pode ser que tenha gente aí que que é a quadra do condomínio e aí aqui onde o pessoal usa o banheiro é pior que tem gente mesmo que eu vou ficar um pouco aqui daqui a pouco eles vão embora a gente joga também aqui que eu jogo bola gente ó porque aí tem um pessoal jogando bola ali um pessoal jogando bola aqui quero ver toda a sua habilidade de jogador nesse vídeo pode conversar a gente acertar o coqueiro cara ele acabou de deixar a bola cai ali agora para que eu peguei aqui tem esse campão e aqui arquibancada do campo esse campo aqui é da hora que a gente seguinte o Miguel comentou que tá com vontade de comer churrasco ele tá com vontade de comer o meu churrasco acho que é porque ele assiste os vídeos né aí ele vê lá a gente fazer um churrasco e foi o dia eu tô com vontade de comer o seu churrasco aí eu vou ver se dá para a gente fazer um churrasquinho agora à noite porque ele vai embora amanhã aí eu tô tentando fazer de tudo que ele tem vontade para voltar quando ele foi embora ele embora feliz embora satisfeito pode fazer essas coisas que eu sei quando ele crescer isso aqui tudo vai ficar na lembrança é muito bom você ter essas lembranças por quando você é mais novo aí eu vou fazendo tudo que ele tem vontade para ele embora feliz né satisfeito que é muito bom quando você cresce e aí você tem essas pequenas lembranças na cabeça de quando você era mais novo você é na casa do seu padrinho você na casa sua tia eu particularmente chamava quando é para casa da minha tia que a minha tia é vó dele até hoje eu sinto saudade sinto lembrança então tem que fazer tudo né tudo que tiver no nosso alcance a gente faz também não custa nada né gente fazer a alegria da criançada vamos lá porque se der hoje rola o churrasquinho do Miguel para a glória de Deus Oi gente bom dia ontem não deu para a gente fazer o churrasquinho do Miguel a gente teve que sair ontem para resolver algumas coisas do teto daqui de casa comprar coisa que tava precisando massa redinha para pôr lá no teto e o churrasco a gente vai deixar para outro dia tá só eu e o Zezéu aqui já tava editando o vídeo aqui mas precisou sair para fazer a unha eu terminei de editar esse videozão que vocês estão assistindo agora já é 4 e 17 eu tava aqui jogando me tento que a Tainá me deu a jogando Mario World nesse vídeo game aqui tem várias coisas tem o Zelda tem o Donkey Kong também o Star Fox um e o Super Metroid Final Fantasy Street Fighter Mario Kart um monte de jogo no Super Mario já passei muitas fases assim que eu ganhei esse videogame eu fui lá para Brasília né E aí o Lucas ficou o dia todinho jogando a gente passou essas fases tudinho começa aqui embaixo né aí a gente acabou essa parte aqui de baixo foi para a parte de cima é passando esse monte de fase aqui ó aí destruímos esse castelo passando para a fase lá de dentro abrindo todos esses portais aqui ó só que eu não consigo passar dali ó essa fase aqui para mim uma das mais difícil vamos ver se eu consigo muito bom animal bom então vou finalizando o vídeo hoje por aqui espero muito vocês tenham gostado do vídeo se gostou ainda não foi escrito já sabe se inscreve no canal para você receber os próximos e não esquece de clicar no gostei que se não deu muito o canal crescer e um beijo no coração de todo mundo até o próximo vídeo tchau